Uma pergunta que eu mais recebo aqui é essa Mai, como lidar com as críticas? Como lidar com pessoas narcisistas? Como lidar com pessoas que querem dar opiniões na sua vida? Muitas vezes opiniões que você nem pediu E eu sempre falo quando a pessoa pergunta pra mim Mai, como você lida com a crítica? Eu sempre respondo, eu não lido Mas hoje eu queria aprofundar um pouco esse assunto aqui com você Hoje em dia com essa era pós-moderna e com esse advento da internet Cada vez mais você está ali à mercê e se expondo de uma forma Que de fato as pessoas ousam te criticar Uma coisa que eu sempre respondo pra essas pessoas que me perguntam Como lidar de fato com a crítica é o seguinte Se você se conhece, o que o outro fala sobre você não lhe diz respeito Esse é um lema da minha vida há muitos anos E eu acredito que é isso que me faz ser uma pessoa que não lida de fato com as críticas Porém quando a gente fala de crítica a gente tem que entender exatamente Quem está nos criticando e quem está querendo nos ajudar de alguma forma Eu sou o tipo de pessoa, como eu falei, que eu não lido com críticas Mas eu não lido com críticas de pessoas que não me conhecem Que não sabem da minha história Que não sabem o que eu passei Que não estiveram no meu chinelo Porém, por pessoas que me conhecem Que de fato querem o meu bem Eu sim consigo assimilar e ver se aquilo eu pego pra mim ou não Existe uma coisa chamada abertura e intimidade Se você é aquele tipo de pessoa que está sempre contando pra todo mundo os seus problemas Que está sempre resmungando pra qualquer pessoa e contando qualquer coisa que te acontece E você está dando brecha e mais abertura para as pessoas te criticarem Quando eu leio alguns relatos onde as pessoas me relatam que outras pessoas estão as criticando Eu sempre vejo que existe de fato uma permissão dada através daquela pessoa Existe um posicionamento de vida perante a vida errada Que está dando permissão para que outras pessoas possam te criticar As críticas elas podem ser muito bem-vindas sim Dependendo de quem está te criticando Como eu falei Existem pessoas que estão só te criticando Porque você deu permissão pra isso E existem pessoas que te criticam porque querem de fato o seu bem E você tem que saber fazer esse balanço Porém, uma coisa que você tem que cuidar é o tipo de postura É o tipo de imagem que você está passando para as outras pessoas Quanto mais ciente de si, da sua história, da sua autoconfiança, da sua autoestima você estiver Quanto mais ciente daquilo que você faz e por que você faz Menos é a atenção que você vai dar para as críticas Porém, o oposto também é verdadeiro Quanto mais dúvidas você tiver sobre o seu posicionamento Sobre a sua vida, sobre aquilo que você faz e por que você faz Mais brechas você vai dar para que as pessoas te critiquem E mais brechas você vai dar para que de fato você acredite naquela crítica Então quer aprender a lidar com as críticas? Aprenda a lidar consigo mesmo primeiro Se entenda, conheça a sua história, se conheça Construa a sua autoconfiança e a sua autoestima E a partir desse momento, o que o outro fala sobre você não lhe diz respeito A gente se vê no próximo vídeo